Salve, salve galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Em um vídeo passado eu mencionei onde vocês preferem comprar quadrinho, em banca de jornal ou nas livrarias virtuais. E eu deixei uma pergunta no ar, qual será o futuro das bancas de jornais? Eis aqui então que eu venho fazer este vídeo falando um pouco sobre o que eu acho de tudo isso. Bom pessoal, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do outro vídeo que eu mencionei aonde vocês preferem comprar quadrinho para não ficar boiando neste vídeo. Neste vídeo teve uma discussão bem interessante, algumas pessoas relataram que atualmente gostam de comprar quadrinhos em livrarias virtuais pelos descontos e tudo mais, pela facilidade de pagar em banca somente quando não tem nas livrarias virtuais ou quando as pessoas querem muito ler o mangá e não querem esperar pelo tempo de entrega. Eu penso exatamente desta forma, atualmente eu compro poucos quadrinhos em banca, eu até relatei que eu paguei R$150,00 mais ou menos em alguns quadrinhos. Se fosse uma livraria virtual eu pagaria muito menos pelos descontos e tudo mais. Enfim, isto dificulta muito atualmente a compra de quadrinhos em banca e as pessoas vêm buscando mais descontos e tudo mais. Mas então a livraria virtual vem se tornando algo bem mais útil do que a banca. Antes de dar a minha opinião sobre o futuro das bancas relacionado ao quadrinho, eu vou ler um e-mail que a JBC mandou para mim. Deixa eu achar aqui. Caro jornalista, a partir da edição 8, o mangá Knights of Sidonia teve a sua distribuição modificada. A obra de Tsutumi Nihei passou a ser distribuída exclusivamente em lojas especializadas e livrarias. Com esta mudança, os leitores terão mais facilidade em encontrar todos os volumes da série, uma vez que o tempo de exposição será maior do que o das bancas. Bem, como oportunidades de pagamento facilitado e acesso a promoção pontuais exclusivas. A nova distribuição segue o mesmo modelo de sucesso de Blame, outro título de autoria de Tsutumi Nihei, com lançamento exclusivo para livrarias e lojas especializadas de todo o país. Na seção onde comprar do site Mangás JBC, os leitores podem conferir a lista dos endereços e links das lojas físicas e virtuais onde é possível encontrar as edições de Knights of Sidonia e ainda assinar o título a partir da edição 8. Bom pessoal, lendo o e-mail da JBC, é fácil concluir que Knights of Sidonia não está vendendo nada nas bancas, senão não sairia da banca, né? Na banca a gente encontra um mangá por R$17,50, um preço muito alto. Na livraria virtual a gente vai encontrar bem abaixo deste preço, nas promoções malucas aí, já cheguei a achar até por R$11,00. Cara, é muito desconto que a gente tem comprando na internet e não temos em uma banca de jornal. O mangá de Knights of Sidonia é muito bom, eu gostei muito da história, eu comprei apenas este primeiro volume, mas eu acabo pegando outras séries e acabo esquecendo de pegar as demais edições. Eu acho que eu fui um dos primeiros canais a fazer uma resenha de Knights of Sidonia porque eu fui no evento de lançamento do mangá e fiz uma resenha logo em seguida. Eu acabei mencionando a qualidade baixa do mangá, né? Aqui nós temos o mangá, lógico, a primeira edição veio com uma capa, é uma sobrecapa na verdade, mas galera, o mangá é muito fino, tem um papel offset transparente. Bom pessoal, é certo afirmar que cada vez mais as bancas de jornais vêm vendendo menos quadrinhos, né? Na Knights of Sidonia foi o primeiro a sair das bancas, mas na minha opinião no futuro não tão distante assim, muitos mangás, HQs americanos, de super heróis e tudo mais, sairão também das bancas e serão voltadas a lojas especializadas, a livrarias virtuais, porque elas oferecem mais descontos, você compra com mais facilidade e as bancas não aceitam cartão de crédito, muitas delas não aceitam na verdade, não aceitam parcelamento, não tem a facilidade de pagamento, então as livrarias virtuais e também com este crescimento, né? Das lojas especializadas, antes só tinha comics, hoje você acha um monte de lojas especializadas, principalmente aqui em São Paulo, eu sei que fora do eixo sudeste, tem uma dificuldade muito grande de você comprar quadrinho, a não ser nas bancas, né? As livrarias virtuais oferecem um catálogo para todo o Brasil, mas tem um frete e as pessoas não querem pagar frete, porque é muito caro, sem contar a distribuição que é péssima aqui no nosso país, há um monopólio das distribuidoras, a gente percebe que as mesmas abocam em boa parte dos ganhos aqui dos mangás, e dos quadrinhos de forma geral, então indo para as lojas específicas de quadrinhos e livrarias, eu acho que elas pulam nessa etapa de passar pela distribuidora, mas a gente sabe que tem muitas bancas fechando, né? Eu vi alguns comentários aí de algumas pessoas que relataram em sua cidade que fechou uma banca, as bancas de jornais antigamente eram mais voltadas ao quê? As jornais, lógico, né? Já levam o nome a revistas, a quadrinhos, livros, hoje a gente vai numa banca, parece uma lanchonete, né? Vende cigarro, vende lanche, vende refrigerante, sorvete e tudo mais, não que isso seja ruim, mas cada vez mais nós vamos ver pessoas comprando cigarro em banca, e os quadrinhos... os quadrinhos...